O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém vê Você tem o medo de se não ver O que eu te amo eu não sei Eu te amo eu não sei Eu te amo eu não sei Você tem o medo de se não ver Eu te amo eu não sei Eu te amo eu não sei Eu não sei Eu te amo eu não sei Você tem o medo da verdade Está too long do long do Antes de você aceitar, já se assumiu pra mim Sai do chão e canta comigo, vai! Porque te amo eu também Mas é o que jamais cada vez faz Porque não lida ninguém Se você tem que me resistir Porque eu te amo eu também Mas é o que jamais cada vez faz Porque não lida ninguém Se você tem que me resistir Só você sai Porque eu te amo eu também Mas é o que jamais cada vez faz Porque na vida ninguém fez Porque você tem que me resistir Porque eu te amo eu também Mas é o que jamais cada vez faz Porque na vida ninguém fez Porque eu te amo eu também E aí E aí E aí